E bom dia, boa tarde e boa noite. Está no Alphabitube, se puder, sejam todo mundo bem-vindo para mais uma edição do teu jornal. Vem comigo aqui que hoje eu achei notícia bomba, só bomba. Positivo, te desejo um ótimo dia e seja um dia abençoado na tua vida, cheio de paz, cheio de amor, cheio de união. E mais uma vez, colega, levanta a bunda do seu pai e vai para a luta, porque nada cai do céu, só chuva. Positivo, vai fazer o teu caminho, sai debaixo da asa do teu pai, debaixo da saia da tua mãe e vai lutar, pô. Positivo. Então, final, vamos iniciar o nosso jornal de hoje falando do ex-vindigo, que não é mais vindigo, o nosso amigo Divaldo. Positivo. Quem viu, viu a edição de ontem, viu que o Divaldo estava falando uma vida de luxo, uma vida de ostentação. Podemos dizer assim, está em rua para o mundo. O jovem já não está mais na rua. Segundo as informações que chegou aqui no Fale Tudo, se puder, ele tem um lindo apartamento lá na Barra da Tijuca, rapaz. Convinha para o Maitulo, isso é que é vida. Positivo, está luxando bastante, está vivendo o momento dele, certo ele, pô. Está vivendo o momento dele, deixa o rapaz. Ainda tem gente que fica se incomodando com a vida do rapaz, deixa o rapaz. Ele não pediu para ser famoso. Segundo aquela confusão dura que houve, ele ganhou fama sim, deixa ele viver a fama dele. Não é isso que vocês iam fazer, caso fossem vocês? Então deixa o rapaz. Deixa o rapaz, não vê a vida dele em paz. Pô, final, falta aqui. É o seguinte, rapaz. A esposa, esposa não. A viúva do MCKM fez um vídeo e falou o que pensou um do nosso amigo, o ex-vindigo. E não foi coisa boa não, pô, menino. Ô, ô, pau, gumeu, positivo. A viúva do MCKM fez um vídeo e postou em suas redes sociais. Momento exato que ela fala umas coisinhas do nosso amigo, o ex-vindigo, rapaz. Sem mais enrolação, Domino, vai colocar o vídeo na telão do povo. E vocês vão ver o momento exato que a viúva do Kevin, do MCKM, rapaz. Moleque talentoso que se foi tão cedo, positivo. Falou o que pensou do nosso amigo, o ex-vindigo. Positivo. Volta aqui em mim, Domino, sem mais enrolação, coloque o vídeo na tela do povo. O pessoal que tá em casa acompanhar o momento exato que a Delany Miser falou o que pensou do nosso amigo, o ex-vindigo, que não é mais mendigo, é o nosso amigo, Givaldo. Domino, vídeo na tela do povo, presta atenção. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, afi, pelo amor de Deus, gente. Para. Eu, hein. O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima. Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né. Eu, hein. Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada na clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda. Beijando, agarrando. Aff, credo. Ai, me julguem. Então esse, meus amigos, foi o vídeo que vocês acabaram de acompanhar. Há um momento exato que a viúva do MC Kevin, do Kevin, falou o que pensou do nosso amigo ex-medigo, do nosso amigo Divaldo. Ai, você deve tá se perguntando, será que o nosso amigo Divaldo, nosso amigo ex-medigo ficou calado diante dessa situação? Quem disse? Fez um vídeo também, postou nas suas redes sociais e falou o que pensou. Respondeu bonito. Positivo? Dognou? Volta aqui em mim. Sem mais enrolação, coloca aí a resposta do nosso amigo ex-medigo, rapaz. Ele respondeu o vídeo que ela fez. Positivo? Tá pegando fogo no paquinho. Dognou? Vídeo na tela do povo, acompanha a resposta do nosso amigo ex-medigo, rapaz. Fila do povo, vai. Oi, Deolane. Bom dia, fozinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio em tuas palavras. Não sei porquê, porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser. A Band me pediu que eu relatasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia, que seria cortado o que é impróprio ao ar. Porém, a Band nunca divulgou, pois o material vazou e a mesma Band divulgou uma nota que repudia este ato criminoso e que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei, talvez você esteja indignada por um mendigo a ver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí pensei, talvez tenhamos algo em comum, Fila do Zinho. Tá pegando fogo no paquinho, hein, Dognou? Ó, o pau tá cheando, o pau tá comendo, rapaz. E nessa confusão toda, nesse duelo todo, você tá do lado de quem? Da nossa amiga Delonine Lizerra, que é a viúva do Kevin? Ou você tá do lado do nosso amigo ex-mendigo, que é o nosso amigo Divaldo? Você tá do lado de quem? Nessa confusão toda, nesse duelo, eu acho que aí vai vir margem, meu irmão. Eu acho que não sossegou, rapaz. Positivo? Volta aqui, meia. Como vocês acompanham o vídeo do nosso amigo ex-mendigo, ele falou aí que ela e ele tem algo em comum, o que ele quis dizer com isso, hein, gente? O que o nosso amigo mendigo quis dizer com isso, o momento exato que ele faz o vídeo e diz que ele e ela tem algo em comum, rapaz. Comenta a respeito desse caso, positivo, ó. Positivo? Não, eu só acho assim, pô. O nosso amigo Divaldo não pediu pra ser famoso, positivo. Começou a ser famoso pra viver no momento que ele deixa o rapaz viver no momento dele, pô, tá passeando, tá andando de carrão. O homem era da rua, pô. Não sabia o que era isso. Ficou famoso, ele quer aproveitar bastante mesmo. Positivo? Eu não tô aqui do lado de ninguém, não tô aqui da vida de ninguém. Só acho que o povo também pega muito no pé, meu irmão. O povo pega muito no pé, fica dizendo, ah, não sei o que, não sei o que. Se fosse tudo, tu ia estar vivendo a mesma vida dele, é o pior, pô. A gente humana, a gente é perdido. Terminal, volta aqui em mim, rapaz. E você está pensando que acabou? Acabou. Terminal, vamos pro rápido, comensais. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais notícias desse caso aí, rapaz. Teve um jogo aí que saiu a defesa do nosso amigo ex-vendigo. E meteu a chibata, falou o que pensou. Terminal, rápido, comensais, nós volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Positivo, vai.